Eita! Eita! Me bate! O que que você jogou? Quero ganhar! Ah! Ah nem! Quero ganhar! Quero ganhar! Ah nem! Alá! Doni! Doni! Não quer saber! Eu vou escolher você! Não quero mais! Eu só perco! Não gosto de perder! Vem cá comigo! Vamos ativar os play aí! E... Tenta entrar no Skyward 7! Vem se for o mapa! É bom! Quando encher eu vou entrar! Foda-se! Entra aí! Se a gente tiver entrado é impossível! Ih! Eu vou citar aqui! Eita! Não é farinha não só! Por quê? É a noite! Sabe que eu gosto da poriscante? Eita! É minha vida não tá! Hum... Depois você fa... A minha... Cozinha da... A minha... Bom! Esse Morph aqui já é... Preto! Tô do lado de um verde! Tu-tu-tu-tu-tu! Mas peraí! Eu vou aumentar a minha renderização! Qual a cor de sua ilhazinha? Verde escuro! Verde escuro! Preto! Azul claro! Eita! Hum... Até agora não achei! A minha é uma preta! Do lado de uma verde! E de um lado de uma... Azul! Tô vendo laranja! Você deve estar do outro lado do mundo! Você tá perto de uma amarela? Deve estar longe pra cacete então! Que eu nem tô ouvindo! Deixa eu fazer algumas coisas aqui pra mim! Coloca um, dois, três, um, dois! Deixa eu ver se não tem uma retardada gente nele! O cara caiu sozinho! Ai, eu preciso de espada! Aqui! Aqui! Pega aqui! Agora eu faço mais uma stick! Vamos fazer nossa picareta! Que picareta é bom! Tenho seis flechas! Não quero saber o que eu quero! Não vou tentar matar aquele cara! Tô preguiça! Não, esse cara só sabe xingar também! Olha o cara chato! Tchau! Enfim! Tchau! 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 E rematei! Sou bom! Sou lindo! Sou gostoso! Vamos lá. 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 Vamos lá.